Salve pessoal inscrito nesse canal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui. Eu sou angolano, moro em Angola e esse canal aqui, esses vídeos que eu faço aqui nesse canal é uma forma de eu documentar eu aprendendo a cultura brasileira. Então eu reajo e comento vídeos que tem a ver com o Brasil, com personalidade brasileira. Então você pode me recomendar vídeos, então nem sempre eu faço só, eu reajo assim, vídeos e tal. Às vezes eu faço assim alguns, alguns rientes assim bem fora da casinha. Então hoje eu vou aprender a fazer um brownie. Então eu pra 2024 eu planeei ser empreendedor. Então como o primeiro passo eu quero é vender brownie. Então eu procurei um vídeo mostrando como fazer brownie, então aqui eu vou aprender. E talvez eu possa fazer um vídeo de eu a fazer o brownie. Então se liga no papel aí, se você também quer aprender, siga o mestre. Então, não esqueça de deixar o like porque isso é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva. Comenta também o nome da tua cidade pra saber até onde esse canal tá a chegar. Se você é novo, comenta só ouvir Clayton. Então, Clayton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. Vamos chamar família. Então, eu já tenho aqui o meu caderno. Minha lapiseira aqui, deixa eu ver se tá escrevendo. Tá escrevendo direitinho. Então eu vou anotando as coisas que vão acontecer. Então, esse canal aqui é 100 mais QQQ321iPlay. Bom, voltamos aqui em mais um vídeo onde eu não estou no Minecraft, graças a Deus. Bom, a gente tá aqui em mais um episódio da série que não é série de como sobreviver morando sozinho sendo um completo de um cabaço. E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer, mano, um doce, tá ligado? Não é brigadeiro, não é bolo que você não faz, né? Você compra aquele pó do bolo, joga ele, finge que você faz, não sei, não faz porra nenhuma. Hoje a gente vai aprender a fazer um doce que é brownie, mané. Que em português é marroni. Eu vou ficar devendo a etimologia da palavra brownie dessa vez pra vocês, rapaziada. Mas bom, não vou me enrolar muito aqui porque hoje a gente vai fazer um docezão épico, né? O browniezão. Brownie é castanho. É isso. Brownie em português é castanho. Só isso. E eu, como eu quero fazer dinheiro, eu tô aprendendo isso aqui meramente por motivos capitalistas. É isso e pronto. E, assim, é um doce barato? Não, também não é caro, tá ligado? Acho que a coisa mais cara que a gente tem aqui no nosso brownie é chocolate em barra. E talvez é chocolateado. Mas chocolateado não é caro também. Você pode comprar chocolate vagabundo, tá ligado? Mas bom, beleza. Vamos lá começar aqui que, ó, já separei tudo na bancada. Inclusive, você vai precisar usar álcool, viu? Você vai ter que jogar álcool dentro do seu brownie. Inclusive, só explicando rapidão porque eu tô fazendo isso daqui. É porque eu fui pesquisar uma receita aí no YouTube esses dias. E tá faltando criadores de conteúdo pra fazer receita pra um público mais, tá ligado? Um jeito mais jovem aqui. Porque todo vídeo que tu pesquisa de receita, ou é uma tiazinha falando Não, gente, hoje a gente vai fazer, não sei o que. Ou, sei lá, é alguma parada muito sensável, sem Vine Boom Sound Effects. Então eu tô aqui exatamente pra cobrir esse buraco no mercado do YouTube. Então, bom, vamos começar. Bom, vocês tão vendo que tem dois bagulhos diferentes aqui, né? Porque eu tô... O segredo do brownie, mano, é você separar as paradas, tá ligado? Eu vou explicando o que eu vou usar aqui. Vamos já anotar aqui, vai. Separar as paradas. Mentira. Mentira não. Não vou anotar isso, né? Tipo, isso é algo que ia ter que estar na minha cabeça. Tinha que anotar a receita e o modo de fazer. Não ia adotar qualquer coisa. Que nem quatro ovos, que significa que tem quatro ovos aqui dentro. Primeiro é... Ah, vai. Quatro ovos. Pá. Você é pro na cozinha, cara. Eu se consigo fazer o brownie, cara, só vou ser rico. Cara, só vou fazer o dinheiro. De boa, de boa. Cara, se imagina. Imagina só. Vou parar de gravar vídeo. Mentira. Essa é uma coisa que eu não vou fazer. Para de gravar vídeo. Mesmo que esse canal aqui não me dê a nada, pelo menos me dê uma satisfação, né? Tipo, já... Vai, óbvio. A gente vai pegar uma xícara de farinha. Você coloca aqui. Junto com quatro eggs. Ah, vai. Uma xícara de farinha. Olha lá. E eu deveria ter quebrado de antemão. Eu não parei para pensar que eu só ia ter uma mão. Eu quebro com uma mão só. É, eu sou muito foda. Um ovo. Dois ovos. Três ovos. Quatro ovos. Perfeito. Tem uma... Tem uma... Filma aqui, cameraman. Tem uma casquinha aqui. Pode deixar, rapaziada. Se cair, faz parte da natureza. Deixa eu lavar minha mão cagada. Isso que dá não comprar a porra de um lapela, né? Eu sou mão de vaca. Mas aí, ó. Se você mistura o bagulho e pá, eu vou até ficar um pouquinho em silêncio aqui enquanto vocês veem a minha mistura da épica. Depois misturar, né? Os quatro ovos. Com a farinha. Não faltou mais outra coisa aí? Mas pronto, né? Eu vou confiar, né? Ele é o mestre. Misturar, né? Pá. Ó, aí beleza. Quando tiver com essa consistência aqui de pintinho moído, aí tá bom. Aí a gente pode partir pra próxima parte. Porque aqui, ó, nesse copinho, nós temos manteiga. Exatamente cinco colheres de manteiga. Tem que... Vai, cinco colheres de manteiga. Depois de misturar. Colocar no micro-ondas um pouquinho, então... Vem comigo, cameraman. Pronto. Aí você coloca a manteiga ali. Trinta segundos tá bom, eu acho. Eu acho, né? É o que você quer ouvir mesmo quando você tá vendo o vídeo de receita. Ah, derretei a manteiga. Né? Acho... Por que ele não falou isso? Em vez de falar, coloca no micro-ondas. Pá, pá, pá. O take do micro-ondas. Ó, ficou líquida. Pronto. Ó. Você vai derreter duas barras de chocolate meio amargo. Tem que ser meio amargo, tá ligado? Derretei, duas barras de chocolate meio amargo. Vai lá, vai. Pô, não. Toma. Cara, onde é que eu vou conseguir duas barras de chocolate meio amargo? Caraça. Não, isso vai sair mais caro do que eu tava a pensar. Uuuuh. Se tiver... Olha. O link do Seja Membro tá aqui na descrição. Se tiver pelo menos cinco membros... Eu vou fazer... Eu vou fazer... O brownie. Vou fazer o brownie. Vou filmar pra vocês. Ah. E vou soltar pros membros. Caraca. O rapaz é o gênio do marketing. Não, assim... Não é bem marketing, né? Vamos deixar aqui as coisas. Porque assim... Isso vai demandar dinheiro. Né? E você sabe o que o canal não me dá dinheiro? Vocês não sabem? Eu acho que vocês sabem como é que funciona, né? Tipo assim... A cada mil views, um dólar. Então, aqui tem por aí uns 30 vídeos desmonetizados. E são poucos vídeos que bateram tipo mil visualizações. Então, vocês já podem fazer as contas aí. É pra ter alguns que tem muitas visualizações, mas estão desmonetizados. Por quê? Porque eu sou o youtuber que faz gente que não sabe escolher a porcaria dos vídeos. Então, por isso é que tem muito... Mas pronto. Eu não vou me explicar aqui. É pra... Sejam membros. Se vocês forem membros... Eu vou comprar os ingredientes. E eu vou fazer o... O brownie. Eu vou filmar pra vocês. Agora, caso não de vender o mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa receita aqui. Com uma outra pessoa. E vamos vender o brownie. Investimento aqui. Porque assim, os investimentos você não pode fazer sozinho. Tem que fazer com uma outra pessoa e tal. Mas pronto. Acho que você já apanhou a ideia. Obrigado. É, 30 segundos deve estar bom também. Por que tem que ser meio amargo? Porque esse bagulho aqui vai muito açúcar, vai achocolatado. Que é umas paradas doces, tá ligado? Então é bom tu colocar um bagulhinho meio amargo ali. Eu gosto de chocolate meio amargo. Fica aí a trivia pra vocês. Se quiserem me dar um presente de Natal. Meu chocolate favorito é meu chocolate meio amargo. Eu amo chocolate meio amargo. Porque eu sou amargo. Ó, não precisa estar, tipo, super derretido. Porque tanto faz, tá ligado? Porque você vai jogar a manteiga quente. E aí ela vai terminar de derreter. E também, né? Eu tô derretendo um plástico que provavelmente eu tô desenvolvendo mais uns... Uns cinco pontos em câncer aqui. Mas... Aí tu despeja a manteiga aqui no bagulho. Ele vai ficar num pontinho bom, mano. Eu vou mostrar o ponto que tem que ficar. Vocês lembram daquele vídeo do Zóio? Onde ele bebe manteiga derretida? Pois é. É tão nojento quanto soa. Vai misturar a manteiga e o chocolate. Vamos lá. Pumba. Três... Colado. Ó, também podia até pausar o vídeo, né? Pra fazer. Bom, aí quando eu ficar com essa consistência bem molinho aqui, aí tu começa a jogar os outros bagulhos. Pode jogar tudo junto. Isso daqui é uma xícara... É uma xícara, né? É uma xícara de açúcar. No meu caso, esse açúcar, ele tá há uns seis meses na minha geladeira. E é... Vai misturar, vai. Depois... Aqui tem duas xícaras de achocolatada. Eu falei que ia ser bastante. Eu, inclusive, coloquei os bagulhos nesses potes aqui pra ser, tipo... Ai, bonitinho, né? O vídeo, não sei o quê. Mas só vai dar uma merda pra lavar tudo isso aqui depois. Agora a gente vai mexer isso daqui até parecer... Tipo, tá ligado? Terra, quando seca... O bagulho fica horrível. Parece que dá errado, tá ligado? Ah, mas aí vocês vão ver a magia acontecendo. Ah, depois... Duas... Vocês tão vendo que tem uns buracos aqui? Porque isso daqui é pra escorrer o macarrão. Eu não tenho outro pote, né? Então paciência. Tudo pra mim é pote. Eu tenho certeza que isso daqui é tigelo, não me serve. Duas... Xícaras de chocolate em pó. Agora lá... Acho que é isso, né? Acho que achocolatado é isso, né? Chocolate em pó. Todas também. E... Bom, aí quando ficou desse jeitão aqui... Aí agora o que que tu vai fazer? Agora que a magia acontece. Você vai misturar o pintinho moído com terra e vai ficar a massa per... Quase joguei tudo no jão. E vai ficar a massa perfeita, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E no final mistura tudo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Fuck. Caramba. Faz parte das receitas daí, guys. Tem que dar aquele gosto de plástico. Vai, toma. Não, cara. Isso vai precisar de muita força. Eu não tenho tanta força assim. Vocês viram o meu bíceps, rapaziada? Eu tô tomando os produtos do carinho ali. Bom, agora a gente coloca numa travessinha. Muito foda, que eu já deveria ter separado. Mas eu não esperei. E tem que praquecer o forno, tá, rapaziada? Mas eu esqueci. Ai, ninguém é perfeito. O bagulhinho aqui, a assadeira... Você não precisa untar, tá ligado? Que o brownie... Não é de bolo, não precisa... Tipo, ele não vai grudar, nem nada. É diferente de bolo. Eu não undo porra nenhuma, entendeu? O mínimo de esforço que eu puder ter fazendo essa porra aqui, melhor. Então, só joga o bagulho aí mesmo e... Nice. Sobe com o réu. Tem chocolate no meu pop filter. Vou tirar a panela do óleo, né? Porque todo mundo em casa aí tem a panela do óleo, né? A gente tem que mostrar esses bagulhos pra vocês verem que... Gente... Todo mundo aqui é gente como a gente, tá ligado? Aqueles youtubers milionários, querendo pagar de humilde assim... Não é o meu caso. Aí pronto, você acendeu o fogão. Aí tem aquele trava de segurança. Nunca entende isso. Segurança do quê, cara? Segurança do quê? Já tô acendendo um porra de um fogão, mano. Não tem segurança nisso. Aí você pode deixar... O meu aqui não tem essa opção. Você deixa em 210... É... Graus? Celsius? E aí, mané, você pode meter já... É muito? Perfeição. Essas bolhas estranhas aí é normal, tá, rapaziada? É da receita mesmo. Você deixa aí 40 minutinhos. Não esquece de pré-aquecer o forno, que nem eu esqueci. 40 minutinhos, o bagulho tá bom. A gente já volta aí, rapaziada. E aí, 40 minutos se passaram, já era e nós temos o brownio completo, rapaziada. Vem aqui mostrar, Cameraman. Ó, ele fica... Parecendo que ele deu errado, mas, tipo, a ideia é ele ficar com, tipo, meio bolo no meio, mais cremosinho embaixo e com essa casquinha épica aqui em cima, que é claro que eu acertei porque eu sou foda. É ao contrário. É a casquinha em cima, meio bolo embaixo e mais molinho no meio. Eu errei, mas corrigi aí. Uma maravilha da culinária e se vocês quiserem, pra deixar o bagulho ainda mais pica, coloca um sorvetinho, tá ligado? Vai ficar parecendo um petit tegateau. É o petit tegateau mal humilde, né? Mas eu, sinceramente, como isso daqui gelado e, tipo, eu como umas duas fileiras todo dia que eu acordo, assim, porque eu gosto de comer doce de manhã. Mas, bom, essa foi a receita do Psyne aqui pra vocês. Se inscrevam aí pra mais receitas épicas no futuro e deixem aí nos comentários o que vocês querem que eu prepare aqui. Se esse vídeo tiver muita visualização e eu ficar milionário com ele, vocês podem até sugerir pra eu fazer uma das coisas que eu mais... Bom, voltamos aqui em mais um vídeo onde eu não estou no... ...nos comentários o que vocês querem que eu prepare aqui. Se esse vídeo tiver muita visualização e eu ficar milionário com ele, vocês podem até sugerir pra eu fazer uma das coisas que eu mais odeio fazer e eu não sei preparar que é peixe. Eu odeio mexer com peixe, irmão. Mas se vocês quiserem, estamos aí, rapaziada. Mas por hoje é isso, rapaziada. Espero que vocês experimentem essa receita maravilhosa. Tamo junto. Até o próximo vídeo e... Tchau. Bom... Bom... Então... Ele falou uma coisa que é interessante. Eu também não gosto de peixe. Caraca, mano. O processo de você ter que tirar as camas, abrir ele, depois ter que não sei o que... Ah, que desgraça. Você já comeu brownie? Comenta aqui. Se você gosta de brownie, comenta. Se você não gosta, também comenta aqui. Eu gosto muito de coisas doces. Eu adoro. Mas eu não posso estar a comprar doce toda hora, todos os dias. Tinha que comprar pelo menos uma vez por mês. Porque, cara, mano. Não vivo mais com os... Dinheiro não sai da árvore, tá? Se vocês pensaram que eu tava fazendo migué. Eu não tava fazendo migué. Eu anotei as coisas aqui. Claro. Tá de uma forma que sou eu que vou entender. Lógico, né? Pá, encontrei a receita. Encontrei e tá pronto. E eu vou fazer o brownie. Vou fazer primeiro sem câmeras. E se vocês... Entrarem lá no Seja Membro. Pronto. Eu vou gravar. Eu vou fazer o brownie. E... Pelo menos tem que ter cinco membros. Convida os teus amigos. Falaram. Vamos se Seja Membro aqui. Vamos aprender a fazer brownie aí com... Com o Albino. Ou... Você pode ir no canal do cara. O nome do canal é Piscine. Eu acompanho o canal dele. O canal dele é muito bom. Muito obrigado por ter sido a tia aqui. Eu espero que você tenha aprendido a fazer brownie também. Assim como eu. Então, eu vou fazer brownie pra vender. Pra ganhar dinheiro. Pra capitalizar o máximo. E depois também. Colocou três pessoas a trabalhar pra mim. Muitas horas de trabalho. E eu lhes pago a pouco. Essa que funciona o capitalismo. Ah, meu Deus. Fiquem bem. Vocês são top. Comenta Salve Cleiton se você chegou a tia aqui. E... Beijinhos da boca seus lindos. E... Até o próximo vídeo. E tchau.